Olá pessoas, eu sou o Pedro Cearota, você está no PCABR, e nesse vídeo eu vou te mostrar os finais honrados de Red Dead Redemption 2. Não preciso nem dizer que vai ter spoilers, né? Seguinte, a última missão de Red Dead Redemption 2 traz uma decisão em que você pode tomar dois caminhos diferentes de como resolver a missão. O resultado do final acaba sendo o mesmo, mas tem essas duas cenas diferentes. E, além disso, existem cenas diferentes se você teve um caminho honrado ou desonrado com Arthur Morgan. Então, isso resulta em quatro finais diferentes, ou pelo menos quatro cenas diferentes para o mesmo final. Aqui eu vou te mostrar dois desses finais, que são os finais honrados, com a diferença desse caminho que você pode tomar no meio da missão. Depois disso, eu te mostro o final do epílogo. O jogo tem duas partes de epílogos, epílogos bem longos, que você faz várias missões e tal. E eu vou te mostrar a missão final do epílogo também, que acaba sendo o final verdadeiro, digamos, do jogo. E, além disso, também vou colocar no final as cenas que passam durante os créditos, em que a gente vê a resolução de alguns personagens e o que acontece com o mundo. É bem legal, então eu recomendo que vocês assistam até o fim. E lembrando que ninguém é obrigado a assistir, esse vídeo tem spoilers, obviamente, mas existe gente que não se importa com isso, que ainda não teve a oportunidade de jogar e quer saber como é o final. Então é pensando nessas pessoas que eu trouxe esse tipo de vídeo. Então confere aí, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima, valeu e espero que vocês gostem. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam do final. O que aconteceu com John? Onde está John? Eu não... Eu acho... Arthur... Ele... O que? Ele foi morto ou ele foi capturado. Não. Eu estou muito desculpa. Não! Abigail, eu estava no tremendo e eu não vi. Não! Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Ele está segredo. A senhora Adler vai levar você para ele. Mas... John... Eu quero que você conheça isso. Ele amava você. Ele amava você e, Jack, ele foi. Ele não foi perfeito, mas ele foi. Você tem que ir pegar aquele garoto. Vamos, sai daqui. O que? Arthur, o que você está fazendo? Eu tenho que ir para um pequeno chato, antes que eu fico muito cansado. Não, Arthur... Não, você não me odeia, Arthur. Eu não me odeia, Arthur. Não, não você não me odeia agora. Você também sabe. Você são bons homens. Os bons homens. Os bons homens. Os bons homens. Você vai pegar aquele garoto. Tem tempo para a tristeza mais tarde. Se você está indo para lá, Arthur... Se você está indo para lá, Arthur... Se você está indo para isso. Eu não precisava mais de novo. O que é isso? Tem um caos em uma caos em uma caos. Em trás, para a esquerda. Hiddem em uma caos. A caos da caos. É tudo nosso dinheiro. Eu sei que John disse que eu sabia onde estava. Abigail Roberts. Eu sempre era um bom threio. É você que você era. Vamos sair daqui. E aí The many miles we walk Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Think for yourself! Ele está mentindo. Ele está mentindo! Coloque as armas de baixo! Verdade! Move! Você está pronto, John? Sim. Todos, descanso! This is a danger, Bob! A patrocinante defesa! Coloque as armas de baixo! Coloque as armas de baixo! O que? Ah! We got nothing around us! We got to go! They are all yours, Morgan! All of us will be over there, right there! Come on, Arthur! Into the cage! Quick! Fuck himself! They are running into the cage! Chase eles abaixo! Go! Go! After eles! O que você está fazendo? Vamos, Arthur! Puxa! Esses bastidores me deixaram mortos! Parece que é o que eles fazem agora! Você está a lutar? Continua! Eu vejo eles! Over aqui! Micah foi o rato, John! Milton me disse! Deve ter matado antes! Deve ter matado anos atrás! Estou comendo, Arthur! Eles estão apenas atrás! Eu quero aquele filho de puta! Você está bem, Arthur? Eu estou com você! Continua indo! Ei! Holde aí! Vamos continuar! É ele ou você, você ouve? O que é o dinheiro? Ele está aqui! Não há tempo! Nós temos que voltar! Eles estão em frente, Arthur! Vamos lá! Arthur! Você vai lá primeiro! Eu vou lá! Abigal! Abigal! Abigal está segura! Então é o Jack! Onde estão eles? Eles estão com Sadie! E o Copperhead! Obrigado, irmão! Eu quero que você... não se veja de volta... como eu disse! a cara do pedido! Ele está no chão! Ele está em frente, Arthur! Ele está em frente! Tem que fazer! Come on, Arthur! Come on! Stop right there, trape a weapon! This was fun! Come on! Got it! Right, Arthur, right! Pegatants are on the left! They'll keep the others busy! Shit! They're everywhere! They're left! There's an army in you, son of a bitch! Oh! Okay, got far to go! Damn! Race! Off! Off! Come on, brother! Let's go! Give me a second! Come on! Push, Arthur! Thank you! Arthur! Come on, Arthur! Yeah? Let's go! Well, what about the money? Abigail gave me the key. I head down there, I'm dead in five minutes. I got a family. That's more important. Ah, maybe you're right, but... You want the money? You head down. I gotta go to my family. Arthur! I'm coming with you. I'm gonna get you out of this bullshit, if it's the last goddamn thing I do! Thank you! Ah, shit! Let's go! We need to find higher ground! Don't worry about this! I'll just be going back for the money! We need to get the hell out of here! Peter! Shit! Well, just get up this cliff! Here. Here you go. Come on, Arthur! Keep pushing! They're climbing! Who's gonna climb over here? Almost! Estou bem perto! Vámonos! Vámonos! Eles estão em todo lugar! Vámonos! Vámonos! Vamos, precisamos ir! Precisamos sair daqui! Vamos! Ok Arthur, vamos lá! Vámonos! 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 Não temos tempo para isso! Não agora! Vámonos! Vámonos não vamos fazer! Vámonos! Vámonos! Agora! Arthur. Vou para sua família. Arthur! Fale-se aqui e seja um homem de Deus! Você é meu irmão. Eu sei. Eu sei. Você é um homem de Deus! Eu tenho você agora, Black Lung! Você é certo! Eu sou um sobreviver, Black Lung! Um sobreviver! É tudo que há! Eu estou vivendo e morrendo! Eu estou vivendo e morrendo! Black Lung! Você não sabe o quanto eu quero fazer isso! Você é um maluco! Você é um maluco! Não pode até matar um homem morto! Você é um homem! Você está perdido! Você pode ver? Eu ganhei! É tudo que você tem? O que? Eu já te peguei! Die! Você ainda não está lutando, cara? Estou pronto para você! Espero que você esteja pronta para o inferno! Eu espero que você esteja pronta para o inferno! Eu espero que você esteja pronta para o inferno! Você não é um homem! Você é um buraco! Essa é a hora que termina para você! Vildon me disse! O que há é, é vencer e perder! Oh, Black Lung. Você não vai chegar a essa arma. Você não. Você perdeu... meu amigo morto. Meu amigo... você perdeu. E aí? Blackie... após meus melhores esforços para o país... se torna que eu... não... Deus te abençoe. Está terminando agora, Larissa. Está terminando. Ah, Dutch. Ele está bem. Você sabe, e eu sabe. Ele está morto, ele está morto, ele está falando louco. Aqui, lá no rio! Eu lhe dei tudo que eu tinha. Eu morro. Come on, Dutch. Vamos, amigo. Nós conseguimos. Nós ganhamos. Come on. John conseguiu. Ele é o único. O resto de nós. Não. Mas eu tento. No final, eu morro. Vamos. 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 Nós podemos fazer isso. Vamos, Dutch. Vamos. 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 Amém. 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 E isso. E sai daqui. Vejo você em volta, John Marston. Seja segredo. Dats... Marca... Come and get me, you bastards! Marca! Marca! Come and get me, you bastards! Marca, you dirty rat! Arran, arran! Vámonos! Vámonos, dedos! Vámonos! 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 Você nos derrotou! Eu sou um atendimento. É tudo que há, vivendo e morrendo. Mas você está morrendo. O dinheiro é meu. Você é forte, cara. Eu esperava muito tempo para te matar. Eu sei que você está morrendo. Você é um velho. Você é um velho. Você é um velho. Você está morrendo depois de tudo que ele fez para você. Não é tudo que você tem. Eu estou meio morto e você ainda não pode me matar. Você é um velho. Você tem me muito bem, velho. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Você vai morrer. Não. Descubra isso. Descubra isso. Descubra isso. Você não fica... Que desculpa. Você já chegou, Dutch. Eu te lhe disse. Você tá chorando? Não. Você não chegou para mais arragar você. Eu não�ri, Micá. Você... Eu falo que Dutch quente que você disse a Agent Meltan. Descubra a boca. Você está falando de mentira. Você é o ratão, Micah. Eu sou Molly, Dud. Ele. Ele! Você está morto, sangue branca. Sim, você está morto. Dentro você está morto. Vamos, Dud. Vamos pegar o dinheiro e sair daqui. Dud. Vamos. É isso aí. 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 Bréia criou sete filhos bonitos, e ninguém sabia que seu pai tinha sido o brilhante do mundo. É isso aí. É isso aí. Eu adoro. Eu adoro adoro. Eu adoro adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. É isso aí. 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 Eu adoro. É isso aí. É isso aí. Eu encontrei ele. Eu encontrei ele. Eu tenho a lead. Uma de seus filhos desejou por murdering a mulher. Been seen drinking and strawberry. Se nós chegarmos para ele, ele nos levará para ele. Mas eu tenho que ir agora. Você vem? Não. Ele não vem. Eu vou. É isso aí. 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 Não. Eu... Eu pedi você. Não. Você precisa de tudo isso? Para o que? Para Micah? Isso? Isso não existia se não for Arthur, Sadie, e todos os filhos que fell. Se eu derrindo ele, esse lugar não é mais real que... que um de Jack's dragões. Eu pedi você. E eu pedi você para entender. Isso é isso. Isso é... Por favor. Por favor, tenta... Eu não tenho nenhuma escolha. Tenha atenção no lugar para mim. Claro. Por favor. Por favor. Vamos a matar esse filho de puta, então. Tchau. Come on. Vamos pegar um strawberry antes de ele sair. Vamos tentar isso novamente. Onde está Mike? Onde está Mike? Eu já disse que eu não sei o CDM. Você... Não é minha culpa. Ele tentou matar mim. Onde está Mike? Onde está Mike? Pára. Pára. Pára essa linha. Pára. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ele está em cima dos montagos. Eu acho que ele está em Mount Hagen. Ele tem um todo o gang. O malo. O malo. O malo. Eu tentou evitar ele. Por murdering a pequena. Nós estávamos. Honestamente. Por favor. Eu... Eu sou um bom cara. Há ele. Não. Não. Eu... Eu disse. Eu não posso fazer isso, Sadie. Não assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado, John. Não, 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 não. Vamos agora. Você não vai me ver mais de novo. Eu disse, hang ele. As você quiser. Jesus. Pára. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Vamos lá. Vá. Tú, entrarem. Uma coisa lá. Vá. Para. Vá. Vamos lá. Foi um longo prazo, vamos acabar com isso. Naka, estamos chegando para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Você não tem nada de ver. Você pode tentar. Filho da puta! Ok, vamos! Filho da puta! Você está persistindo, tudo bem? Eu posso perder você. Ok. Ok. Vamos voltar para Charles. Ei, você está bem? Você está bem? Eu estou bem. Vamos. Vamos agora. Vamos rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, John. Eu não quero deixar ele. Ei, eles sabem que estamos chegando agora. Eu vou estar bem. Eu vou seguir você. Eu só... Eu só posso ir rápido. Ok. Ok. Vamos lá, John. F***. Eu te vejo em breve, irmão. Uma maneira ou outra. Claro. Pegá-lo para mim. Nós vamos. Tem. We estão te levantando. Algunsines. Aqui vem. Um. Um. Ya. Por favor, eles estão a matar. Micah Bell, você é um fúl! Ok! Ok, vamos lá! Você pátáticos, bátáticos! Bátátáticos! Micah Bell, você vai ficar com medo! Bátáticos! Se você morrer com Micah Bell, você é um fúl! Você é um fúl! Cá, cara! Cá, cara! Cá, cara! Cá, cara! Eu estou mecarem, você, homem! Cá, cara! Não é muito grande. A gente vai ter 10, 20, gente. Vamos lá até encontrar o seu corpo. Ok! Cá, cara! Cá, cara! Cá, cara! Cá, cara! Fácil! Vamos fazer isso! Mármen! Você sabe, você sabe, você sabe! We can't get trapped down here! Come on, girl! Sadie! Shit! Look out! I can handle it! Oh! Come on, girl! Real life for ya! We gotta keep moving, dog! Come here! Come here! Sadie! Get your hands off her! You alright? Just fine! You don't look too fine! Come on! You're bleeding pretty bad! Ain't nothing! You should sit there! I'm fine! You're dying! I'll be fine! Just sit, it's okay! I ain't dying, I ain't! I hope not! I ain't dying! Go get him, I'll be fine, I just need to rest! Okay! Charles! Stay with her! Charles! You worry about yourself! I'll be up there! Look who it is! In a minute! Ain't you got a habit of just showing up! But I got something to take care of, sure! Just you left, is it? Yeah! Just me! I ain't here for you! I ain't here for you! Just Michael! So get out of my way, and make it quick! You ain't getting any further than right here! I was kinda hoping you'd say that! That was Charles! We got him in love! Where is he? I got him! You're here! Come out! Hello, Scarface! Did you miss me? Not much! Been a few years! Uh... 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 How's that, uh... Whore of yours? She's good. Didn't reckon I should waste my time killing you. Huh. But I felt different. So it seems. Well, maybe after all this is over, I'll go pay her a call. Hm? And the boy. Whatever you say. I got more men coming, John! You should run away! You're flipping, John! I'll make you rich! Real rich! I got all the money from Blackwater! Well... Oh, John! So close! It's just here! Come take a look! Come on now, Micah! At least die like a man! Hellfire! It's just like old times! Hmm? Come on! You turn around! You turn around! And start walking! You got me! Just like old times! Hmm? All manner of folk paying social calls! Hello, son! Mrs. Adler! It's been quite a while! It's been quite a while! Now, John! Now... What were you saying? What are you doing here, Dutch? Same as you, I suppose. Dutch and I are... Teaming up once more! We got money... We got dreams! Join us, John! Join us! Let her go! I can't do that, John! Dutch! Dutch, come on now! You shot at me, son! You started! You betrayed me! I could say the same as you! I was trying to do my best! You? You just cared for yourself! I think differently! Join us! Join us, John! Let her go! She ain't well! I don't wanna kill you, John! Arthur saved my life! More than once! Arthur's been dead a long time! This... is a new century! Dutch... Dutch... We all did our best for you. Ain't our fault... Things turned out the way they did. Dutch... Killing me... Won't solve nothing! Put down your gun, master! Say something, Dutch! Say something! I ain't... Got too much to say, no more. You shot me! You shot me pretty good. You shot me pretty good. Thank you! Up... 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 You okay? Fine! You're crazy! I hope so! Help me up! Let's go get Charles. There's money. Lots of money. In the cabin... Blackwater. I'll go see. Hurry up! I got a wedding I wanna go to! Thank you! Ah! Jack! Uncle! Come out here! It's over, Abigail. It's all over. No! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL